Conta aqui a história das flores. As flores têm o seu próprio brilho, a sua própria beleza, e não importa se alguém está a vê-las ou não. O que importa é que ela continue dando o seu brilho, a sua beleza, a sua cor, o seu aroma. E não importa se alguém lá está para ver ou para cheirar, simplesmente ela é o que é, sendo a flor no seu mais íntimo ser. Como a tonteria, você está a comer tudo. Não tem nada, linda. Não temos nada. Não tem comida, não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu vi os mosquitos e faro. O faro e os mosquitos. E como comiste no chino? O que é o pescado? A China foi muito simpática. A chamada minha novia de ser guapa e eu não. E já está. Mas disse que eu sou guapa também. Mas pode ser mais esperto que você está. Parece um guarda-espaldas. A primeira vista, já não são rocas. Hemos visto só um buraco. O acesso não é muito fácil. Mas se tem uns sapatelos para caminar nas rocas. Se vai. Estava muito bonita. Com água azul. Como o mar azul. Você pode fazer mais barulho? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Sal, sal. Hemos comido um pouco de sal do que estava seco na poça. Estava com vontade de comer arroz com feijão. E então fomos até o supermercado e íamos encontrar as figonas. Go vegan! E a sua história é Cidadella? Sim, foi uma boa experiência de conhecer a capital de Menorca. E há muitos velhos. Esse é o resumen da Cidadella, hein? Velhos, são velhos e mais velhos. A Cidadella da Cidadella. A Cidadella da Cidadella da Cidadella. A Cidadella da Cidadella da Cidadella. Talajotix? A experiência de Menorca foi muito boa, temos praias incríveis, a água limpa, muitos peixes e a água estava quente e foi uma experiência única. Foi uma experiência única, como são cada um dos teus beijos, de teus abraços com olor a piña e de teus sonrisa. As vezes que me dices que te encanta escutarme reir, teus notitas, teus bailes e saber que és parte de minha vida. E aí Obrigado.